Notícia rápida e urgente aqui pra vocês, será que Luísa Sonza já traiu o cantor Vitão? Tem as especulações aí de que ela traiu o Whindersson, mas ninguém sabe ao certo, não tem uma informação correta, mas um jornalista vazou a informação de que Luísa Sonza teria traído o cantor Vitão, pouco tempo depois de assumir o relacionamento. O mesmo jornalista que disse, afirmou, repito, afirmou que Luísa Sonza traiu o Whindersson com o Vitão, ele não falou, é óbvio isso né, mas ele deixou explícito dizendo que Luísa Sonza e o Vitão estão juntos desde novembro e aí é só você fazer as contas porque Luísa Sonza e o Whindersson separaram depois de novembro, então assim, é óbvio, ele disse que Luísa Sonza traiu o Whindersson com o Vitão e agora a notícia que ele deu foi que Luísa Sonza já traiu o Vitão, isso mesmo. Bom, a notícia é bem rápida aqui, eu só vou mostrar para vocês mesmo a informação, não sei se é verdade ou se é mentira, deixando claro, mas eu só estou repassando para vocês, então se vocês querem saber os próximos passos, nos próximos vídeos eu vou trazer aqui mais informações sobre essa notícia, se é verdade, se é mentira, se o jornalista que é biscoito, que é biscoito, que é biscoito, ou se realmente ele está falando uma coisa verídica. Então se você quer acompanhar essa notícia, não quer perder nenhum passo, se você quer saber realmente se Luísa Sonza traiu o Vitão ou não, você já clica aí no gostei, logo em seguida se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque assim o YouTube te avisa quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos ler agora a notícia, está aqui no Instagram do Erlan Bastos, ele disse aqui exclusivo, a cantora Luísa Sonza teria, eu tenho que mudar a voz né, para ler, a cantora Luísa Sonza teria traído o cantor Vitão, é o Bolsonaro lendo meu, vamos ler direito normal meu, a suposta traição ocorreu dias antes da premiação da MTV, Vitão teria olhado algumas mensagens dela com MC Zahack, o clima inclusive estava pesado nos bastidores da premiação da MTV, onde todos se encontraram, detalhes nos stories. E aqui nos stories vamos ver o que o Erlan Bastos publica. Ah, ele publica o link, o link não publica nada. É, até o momento que eu vi aqui ele não tinha publicado nada nos stories, mas enfim, mais detalhes eu trago aqui no canal dessa informação. E só para deixar claro para vocês, o MC Zahack, eu não sei como fala isso, é Zahack, acho que é Zahack né, mas tem dois A, enfim, não importa, dois As, fala direito, pô. Enfim, o MC Zahack, o Zahack, como você preferir, gravou a música Toma, a última música que a Luísa Sonza lançou, com ela né, gravaram ali juntos. Então assim, segundo o que o Erlan Bastos disse, a Luísa Sonza teria ficado com o Vitão, mais ou menos na mesma época em que ela gravou o primeiro clipe com ele, a Bomba Relógio. E agora ela teria ficado com o Zahack, gravando o clipe Toma, ou depois, não sei, mas deve ter alguma relação. Se isso for verdade, o Luísa Sonza, você fica com todo mundo sem gravar o clipe? Então se isso for verdade né pessoal, mas repito, não sei se é verdade essa informação, eu realmente só estou replicando pra vocês o que disse esse jornalista. O jornalista tá dizendo isso, mas é a informação que ele tá dando. Só estou repassando, eu sinceramente, às vezes eu vejo aqui que tem muitos jornalistas que publicam informações só pra chamar atenção né pessoal, então tem que tomar cuidado. Pode ser mentira tá, não se iludam com essa informação, mas eu trouxe aqui pra vocês. E aí vocês deixem suas opiniões aí nos comentários, não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, arroba marcar a Vila Oficial, porque lá eu vou estar dando mais detalhes sobre isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!